Música Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula Cursistas. Na aula 1, estudamos sobre a teoria e modelagem de sistemas. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, não deixe de postar no nosso fórum Tira Dúvidas na nossa sala virtual. Agora, iremos iniciar os estudos sobre o processo de desenvolvimento de sistemas e sobre a metodologia para desenvolvimento de projetos de software. Vamos começar? Inicialmente, estudaremos sobre as fases que envolvem a análise de sistemas, com foco maior na etapa em que levantamos as informações para a construção de um modelo ideal para a solução de um problema real. O processo de desenvolvimento de um software é compreendido por cinco atividades. Levantamento de requisitos, análise de projeto, implementação e teste. Iremos estudar detalhadamente em que consiste cada uma dessas etapas. A primeira fase é o levantamento de requisitos, cujo objetivo principal é possibilitar que o usuário e o analista tenham a mesma visão do problema que será resolvido. Dessa forma, eles estarão alinhados e poderão definir as necessidades para o sistema. Portanto, nessa fase, são identificadas as necessidades do cliente ou de um novo produto dentro de um projeto de software. Esta é a etapa mais importante do desenvolvimento de sistemas, pois nela é definida a qualidade do sistema. Essa qualidade é medida através da usabilidade do software, que, por sua vez, é medida se os requisitos atendem às reais necessidades do usuário. Nesta etapa, é realizado um levantamento, a análise, documentação e validação das necessidades do cliente ou até mesmo de algum produto novo que venha a ser desenvolvido dentro de um projeto de software. Como estamos trabalhando com a fase de levantamento de requisitos, é importante que fique claro para vocês o que venha a ser um requisito e quais são as suas possíveis classificações. Requisito é aquilo que o sistema deve ter para que os seus objetivos sejam alcançados. Temos os requisitos funcionais e os não funcionais. Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que serão desenvolvidas para automatizar a necessidade do sistema. Um exemplo de funcionalidade de um sistema é a geração de um relatório de alunos por período. Dessa forma, um dos seus requisitos funcionais é que o sistema permita a geração do relatório com todas as informações dos alunos ocorridos entre o período informado pelo usuário. Os requisitos não funcionais descrevem os atributos do sistema ou do seu ambiente. Por exemplo, o usuário, para ter acesso ao módulo de relatório através da interface do sistema, precisa estar cadastrado e possuir um login e senha. Uma das maneiras que possamos identificar os requisitos de um sistema é através da criação de um questionário intuitivo para listar as funcionalidades do sistema e, a partir desse questionário, construir um sumário executivo com o que foi possível pesquisar de relevante sobre o sistema em estudo e o que é esperado pelo cliente daquele sistema. Vamos a um exemplo de questionário? Começamos identificando a funcionalidade Cadastro de Aluno o que significa que o sistema deverá permitir que alunos sejam cadastrados. Para isso, quais são as entradas que o usuário precisa de fornecer para que o cadastro seja realizado? Podemos ter nome, endereço, telefone, CPF, RG, e-mail e outros dados que serão úteis a esse cadastro. Depois, é preciso questionar onde essas informações serão salvas. Em um banco de dados, por exemplo, em que o seu acesso será feito pela rede. Percebam, cursistas, que essa fase inicial de levantamento de requisitos deve ser uma fase de descoberta em que é necessário uma interação do analista de sistemas com o cliente e usuários para que juntos possam identificar as funcionalidades e restrições do sistema que será desenvolvido. Mesmo que este trabalho seja realizado de forma criteriosa, é possível que alguns requisitos não sejam identificados nesta fase ou que os requisitos sofram alguma mudança ao longo do processo de desenvolvimento. Essas mudanças devem ser gerenciadas para que a realocação dos novos requisitos esteja em harmonia com as demais funcionalidades do sistema. A segunda etapa, após o levantamento de requisitos, é a análise, em que é feita a investigação do problema para que este seja compreendido com clareza. São identificadas e avaliadas as informações levantadas para o projeto do sistema. Na terceira etapa de projeto, deve ser apresentada a proposta de uma solução que atenda aos requisitos levantados anteriormente. Desta maneira, são feitas especificações detalhadas para a construção do sistema, como o projeto das interfaces, bancos de dados, modelagem, cronograma e outros. Nesta fase, costumam-se utilizar os diagramas da chamada UML, Linguagem de Modelagem Unificada, para a construção do projeto, como, por exemplo, os diagramas de classe, diagramas de casos de uso, diagramas de sequência, etc. Após a construção dos diagramas na fase de projeto, a próxima etapa é a implementação do sistema, ou seja, o sistema é codificado em alguma linguagem de programação, como, por exemplo, C, C++ ou Java. Dessa forma, os requisitos especificados são traduzidos em um código executável pelo computador. Quando as etapas anteriores são bem feitas, diminui-se o tempo gasto durante a fase de implementação e aumentam-se as chances de sucesso do sistema, ou seja, do software desenvolvido atender aos objetivos pelo qual ele foi desenvolvido. Finalmente, a última fase do processo de desenvolvimento de sistemas é a realização dos testes. Eles são realizados para verificar se o sistema desenvolvido é capaz de atender às especificações detalhadas na fase do projeto. Além da equipe técnica responsável pelo desenvolvimento, é de grande importância o envolvimento do cliente também nessa etapa, para que ele possa verificar se o sistema irá realmente atender às suas necessidades ou se alterações deverão ser realizadas. Encerramos, então, a terceira unidade da nossa disciplina, em que aprendemos sobre as fases envolvidas durante o desenvolvimento de um sistema, aprofundando um pouco mais na primeira delas, em que realizamos o levantamento de requisitos, identificando os requisitos funcionais e não funcionais. Agora, cursistas, iremos estudar a metodologia UML, que é utilizada para o desenvolvimento do projeto de software. A UML, linguagem de modelagem unificada, é a linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projeto de software, abrangendo, assim, todas as visões que serão necessárias no desenvolvimento do sistema. Uma das suas grandes vantagens é que ela independe da linguagem de programação que será utilizada para a codificação. A UML é constituída de elementos gráficos e, a partir deles, construímos os diagramas que representarão as perspectivas para a construção de um sistema orientado a objetos. Cada elemento gráfico possui uma forma pré-determinada de ser desenhado, chamada de sintaxe, e também possui um significado, sendo utilizado para algum fim. Esta é a sua semântica. Nesta figura, temos dois exemplos de elementos gráficos da UML, o ator e o caso de uso. Um ator é representado por um boneco e um rótulo com o nome do ator. Um ator é um usuário do sistema, que pode ser um usuário humano ou um outro sistema computacional, por exemplo. Os casos de uso costumam ser representados por uma elipse contendo internamente o nome do caso de uso. Iremos mudar melhor sobre cada um deles ainda nesta aula. Bem, quando utilizamos a UML neste processo de desenvolvimento de sistemas, criamos diversos outros documentos, denominados artefatos de software, que podem ser tanto textuais como gráficos e compõem as visões do sistema. Os artefatos gráficos são definidos através dos diagramas da UML, que começaremos a estudar nesta aula e daremos continuidades nas próximas aulas. Podemos, então, identificar as cinco visões da UML. Visão de caso de uso, visão de projeto, visão de processo, visão de implementação e visão de implantação. A visão de caso de uso é responsável por descrever o sistema segundo um ponto de vista externo, ou seja, como um conjunto de interações entre o sistema e os agentes externos que irão interagir com ele. Já a visão de projeto trata das características do sistema que irão possibilitar as suas funcionalidades visíveis. A visão de implementação gerencia as versões do sistema que são construídas a partir do agrupamento de módulos e subsistemas. A distribuição física do sistema em seus subsistemas e como são conectados é a visão de implementação. E, finalmente, a visão de processo tem foco nas características de concorrência ou paralelismo, sincronização e desempenho do sistema. Uma vez que terminamos a fase do levantamento de requisitos, devemos, então, organizá-los para serem abordados nos chamados ciclos iterativos. Esses ciclos cursistas são baseados nos casos de uso e são utilizados nas três próximas fases do desenvolvimento de sistemas análise, projeto e implementação. Como já mencionei, deve-se tomar muito cuidado para que o sistema que está em desenvolvimento atenda às reais necessidades do usuário. O modelo iterativo incremental permite que o usuário participe do processo de desenvolvimento, diminuindo, assim, a possibilidade de interpretações erradas em relação aos requisitos levantados. o ciclo ser iterativo significa que o sistema é desenvolvido em vários passos similares, iterativos. E incremental quer dizer que a cada passo o sistema será estendido com mais funcionalidades. Já mencionei algumas vezes durante essa aula sobre os casos de uso, não é mesmo? Mas o que seria isso? Antes, vamos ver alguns exemplos que estamos mais familiarizados. O que seria um caso policial? Podemos dizer que uma história que descreve uma cena policial, um crime ou investigação, por exemplo. Quando desejamos contar alguma coisa a alguém nos detalhes necessários, é comum dizermos vou lhe contar um caso. Os casos de uso seguem esse mesmo raciocínio. Eles são narrativas que descrevem uma sequência de eventos de um ator que utiliza o sistema para completar um determinado processo. Desta forma, temos que um caso de uso é uma técnica de modelagem que é utilizada para descrever as funcionalidades do sistema, o que ele deve fazer. Sua construção é feita a partir da interação entre o cliente e os analistas para que todos possuam comum acordo com o entendimento do projeto. um caso de uso descreve todas as operações que poderão ser realizadas para cada usuário. Para cada tarefa que será executada, tem-se uma lista completa das interações entre o sistema e o usuário. no início desta aula aprendemos as diferenças entre os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema. Os casos de uso estão associados ao conjunto de requisitos funcionais e aos atores envolvidos, fornecendo uma descrição clara do que o sistema deve fazer. O objetivo é fazer o levantamento de informações sobre como o sistema interage com o usuário. Desta forma, o analista irá descrever o que acontece entre o usuário e o sistema sem se preocupar como essas interações irão ocorrer. O foco da narrativa deve ser naquilo que o processo faz e não como o processo é efetuado. É importante mencionar também em cursistas que um caso de uso possui passos que são obrigatórios. Esses passos envolvem a troca de informações dos atores para o sistema e também do sistema para os atores. Quando não temos o fluxo de interação que identifica essa troca de informações entre o ator e o sistema, os casos de uso ficam então sem sentido. vamos analisar o caso de uso emprestar livro de um sistema de biblioteca começando pelo fluxo principal. O cliente deve selecionar os livros em que deseja empréstimo na biblioteca. Em seguida informar ao funcionário os livros e o seu nome. O funcionário informa o nome do cliente no sistema iniciando o processo de emprestar livro. O funcionário registra cada livro no sistema e finaliza o processo de emprestar livro informando ao cliente a data de devolução. A partir de então o cliente pode deixar a biblioteca com os livros que realizou o empréstimo. Vamos agora para a segunda coluna da nossa tabela onde temos as exceções para o caso de uso emprestar livro. Cada exceção corresponde a uma ramificação do fluxo principal e deve ser tratada para que o processo inicie e finalize de maneira correta. No fluxo principal 3 o funcionário deve informar o nome do cliente no sistema. Podemos adicionar então uma exceção que irá ocorrer quando o cliente ainda não possui cadastro no sistema. O fato de não haver este cadastro impede que o empréstimo seja realizado. apesar do processo emprestar livro ter sido iniciado não poderá ser concluído sem essa identificação. Para a conclusão o cliente deve informar os seus dados para que o funcionário realize o cadastro. A partir daí o fluxo principal 3 do caso de uso deve ser retomado. Cursistas percebemos então a presença de 3 componentes que são essenciais em um modelo de caso de uso o ator o caso de uso e o sistema. O ator é quem irá solicitar ações ou eventos ao sistema e recebe reações. Um mesmo ator pode participar de vários casos de uso. O caso de uso como vimos descreve a sequência de eventos feitos por um ator e o sistema é o sistema que estamos estudando realizando a sua modelagem. Agora vamos estudar a interação existente entre o sistema e seus componentes com o ambiente externo. Este relacionamento pode acontecer através de 4 maneiras diferentes comunicação inclusão extensão e generalização. A comunicação representa a troca de mensagens que irão ocorrer. A inclusão representa um caso que ao ser executado deve executar um outro caso de uso também. Reparem que a palavra deve está em negrito e sublinhado para chamar atenção pois neste caso a execução de um caso de uso implica necessariamente na execução de outro caso de uso. Por outro lado quando temos o relacionamento de extensão a execução de um caso de uso pode ou não executar um ou mais casos de uso também mas sem que haja obrigatoriedade. A generalização representa casos de uso ou atores que herdam características de um outro caso de uso ou ator. Cursistas precisamos realizar também a documentação dos atores dos casos de uso e a criação dos chamados diagramas de casos de uso. A documentação dos atores deve possuir apenas uma breve descrição de cada ator. Os diagramas e a documentação dos casos de uso merecem um estudo mais detalhado. temos aqui na figura os dois elementos básicos que devem conter um diagrama de casos de uso o ator e os casos de uso. Podemos perceber a utilização de setas nas relações entre o ator e os casos de uso. Elas indicam qual ator ativa o caso de uso. A apresentação do diagrama pode variar dependendo da complexidade do sistema. Assim, podemos ter a exibição de um caso de uso de seus relacionamentos, de todos os casos de uso para um mesmo ator e podemos ter também a exibição de todos os casos de uso a serem implementados em um ciclo de desenvolvimento. Os casos de uso também podem se relacionar com os outros. Este relacionamento pode ser de três diferentes tipos inclusão, extensão ou generalização. No relacionamento de inclusão, um caso de uso insere em seu interior outro caso de uso que isoladamente não teria sentido. Este caso de uso inserido é, portanto, o integrante de um caso de uso maior e completo. Na figura, o caso de uso 1 inclui o novo caso de uso. O relacionamento de extensão ocorre entre dois casos de uso, no qual um caso de uso maior é estendido por um caso de uso menor. Essa extensão deve permitir incluir algum serviço ou alguma funcionalidade que ocorra em determinada situação. Temos agora o relacionamento de generalização que ocorre entre um caso de uso mais geral e um caso de uso mais específico. Em outras palavras, dizemos que o caso de uso mais geral é a generalização ou abstração do caso de uso mais específico. Na figura, podemos observar a representação gráfica da OML para este relacionamento. Esta representação é feita através de uma reta que possui um triângulo na extremidade e parte do caso de uso mais específico apontando para o caso de uso mais geral. Neste exemplo, portanto, o caso de uso 1 é uma generalização do caso de uso 2. Cursistas, vimos então que o caso de uso representa a interação dos atores com o sistema e como o sistema responde a essas interações. Vimos também que ele pode ser iniciado tanto por um ator quanto por um outro caso de uso. Agora, vamos falar sobre a documentação dos casos de uso. Temos aqui uma listinha dos itens que deverão existir para cada caso de uso. Primeiro, todo caso de uso deve ter um nome que deverá ser composto por um verbo seguido por um substantivo. Por exemplo, o caso de uso que estudamos tinha o seguinte nome emprestar livro. Portanto, um verbo emprestar seguido do substantivo livro. Os casos de uso também deverão ter um identificador para que possam ser reconhecidos de forma única sem a possibilidade de serem confundidos com os demais casos de uso. Devem apresentar uma pequena descrição sobre si e os nomes dos atores primários, ou seja, daqueles atores que irão iniciar o caso de uso. Caso existam demais participantes que irão se relacionar com aquele caso de uso, os chamados atores secundários, os seus nomes também deverão estar presentes nessa documentação. Agora, vamos estudar sobre os fluxos que deverão conter na documentação dos casos de uso. Devemos ter um fluxo chamado de fluxo principal que representa a sequência de passos principais do caso de uso. Além deste, temos o fluxo principal com alternativas independentes utilizado para descrever uma sequência de eventos alternativos que podem ocorrer para um determinado caso de uso. O fluxo principal com alternativas exclusivas entre si também é utilizado quando precisamos descrever uma sequência de eventos alternativos para um caso de uso. Mas, neste caso, apenas um deles pode ocorrer por vez. Daí o nome alternativas exclusivas. E, finalmente, temos o fluxo de exceção que descreve a sequência de eventos quando algo inesperado acontece na interação entre o ator e o caso de uso. Para que estes conceitos fiquem mais claros, vamos estudar agora a modelagem de um caso de uso de um sistema de controle de biblioteca. O primeiro passo é fazer uma descrição do problema. Vamos começar identificando qual o objetivo de um sistema de controle de biblioteca. Nesse caso, o objetivo do sistema é bastante claro, automatizar o controle de empréstimo e devolução de livros. Para isso, é necessário que o sistema mantenha um controle atualizado dos cadastros de usuários da biblioteca, do acervo dos livros e dos empréstimos e devoluções realizados. No nosso exemplo, o usuário da biblioteca poderá acessar o sistema pela internet para que sejam feitas reservas de livros ou, caso desista, o cancelamento das reservas. Também, devemos ficar atentos caso o usuário não devolva o livro no prazo estipulado. Neste caso, o sistema deverá gerar uma multa ao usuário. Agora, cursistas, vamos identificar os atores que irão interagir com o sistema. Para facilitar essa identificação, vamos responder a algumas questões. Primeiro, qual ator que irá operar o sistema? Neste caso, é o operador do sistema, ou seja, o bibliotecário. Qual ator irá realizar manutenções no sistema? Por exemplo, caso a biblioteca adquira mais livros, quem irá cadastrá-los no sistema? Quem irá cadastrar novos usuários da biblioteca? Essas também são funções do operador do sistema. Próxima pergunta, quem irá receber as informações dos sistemas? As informações poderão ser enviadas tanto para o operador do sistema quanto para o usuário, caso este esteja acessando o sistema pela internet, por exemplo, para fazer uma reserva de livros. E quem deverá fornecer informações ao sistema? Da mesma maneira que na pergunta anterior, tanto o bibliotecário quanto o usuário da biblioteca poderão inserir os dados ao sistema. Respondidas as perguntas, conseguimos, então, identificar os atores que irão interagir com o sistema. O operador do sistema, que é o bibliotecário, e o usuário da biblioteca. O operador do sistema será responsável pelas operações de controle de empréstimo e devolução de livros, controle de cadastro de usuários e controle do acervo dos livros. O usuário da biblioteca, que também pode ser chamado de cliente, será responsável por fornecer as informações cadastrais, solicitar a reserva ou o cancelamento da reserva de livros. Nessa figura, temos a representação gráfica do caso de uso biblioteca. Podemos perceber que o ator cliente se relaciona com os casos de uso reservar livros e cancelar reserva. O ator bibliotecário se relaciona com os casos de uso controlar cadastro de livro, controlar cadastro de usuário, emprestar livro e devolver livro. Observem que o caso de uso emprestar livro inclui o caso de uso calcular prazo empréstimo. Isoladamente, não faria sentido calcular prazo sem que antes seja solicitado o caso de uso emprestar livro. Observem também a presença do SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que permite o armazenamento e consulta dos dados ao sistema. Para finalizar a nossa aula, vamos estudar detalhadamente o caso de uso controlar cadastro de livro. Iniciamos com o objetivo do caso de uso. Neste caso, inserir, consultar, alterar, excluir dados de livros no sistema ou cancelar. Em seguida, identificamos o ator principal, que será o bibliotecário. Para este caso de uso, é possível identificar também um ator secundário, que é o SGBD, pois para o cadastro de livros é necessário acessar as informações armazenadas. Fazemos agora a descrição do fluxo principal. O sistema exibe a tela inicial para incluir novas informações de cadastro do novo livro. O sistema valida as informações inseridas pelo bibliotecário e emite a mensagem dados válidos. O caso de uso é então encerrado. Podemos ter ainda quatro fluxos alternativos. Consultar cadastro de livros, alterar cadastro de livros, excluir livro do cadastro e cancelar a operação. Vamos descrever o fluxo alternativo consultar cadastro de livro. O sistema exibe a tela de consultar para informar o nome do livro. O sistema exibe a lista de consultas de acordo com o filtro solicitado pelo usuário e detalhe a informação. O sistema finaliza a consulta e finalmente retorna ao passo três do fluxo principal encerrando assim o caso de uso. Caros cursistas, a nossa aula está chegando ao fim. Reforço o meu pedido para que vocês participem da nossa sala virtual e realizem as atividades propostas. Voltamos a nos encontrar em breve. Bons estudos e até lá! Tchau! 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 Tchau!